Boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o Radar desta terça-feira, dia 22 de abril, agora 6 horas 30 minutos, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Mas vamos dar os nomes certos, não o descobrimento do Brasil, né? Invasão portuguesa e europeia no Brasil. Não dá pra descobrir um lugar, numa região que já tinha 4 milhões de pessoas e nas Américas aí mais ou menos 20 milhões de pessoas. No programa de hoje, quem faz o som ao vivo é a banda Polacaie, que está lançando o seu segundo EP nesta quinta-feira lá no bar Bat Macumba. O grupo faz um rap com influência de música brasileira. O som do grupo mistura aí como se fosse o Cypress Hill junto com o Jorge Bem. E ainda no programa de hoje, vamos conversar com a Níndia Marília sobre o projeto Vaga Viva, que leva cultura, arte e bazar, entre outras propostas para vagas de automóveis nas ruas de Porto Alegre. E por falar em rua, iniciou nesta semana a sexta edição do festival, Internacional do Teatro de Rua de Porto Alegre, e vai até o dia 29 de abril. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o Robson Reinoso e a Cacau Soares do grupo Levanta Favela sobre o espetáculo A Belíssima Fábula de Chuá-Chuá, a fêmea pré-humana que descobriu o teatro, que vai ser apresentado sexta, sábado e domingo pelas ruas de Porto Alegre. Vamos nessa, então. A gente começa o programa de hoje com o som da banda Polacaie. Salve, salve, radar. Vamos de som, então, Porto Alegre, assim que é. Polacaie, na moral. Semeando bem. Direto do bairro Glória, Zona Sul de Porto Alegre. Vai na fé, não na sorte. Deus, ajuda, é verdade. Vai na fé, não na sorte. Deus, ajuda, é verdade. Lute, força, fé, adiante. Nossa missão aqui é importante. Vai, lute, força, fé, adiante. Nossa missão aqui é importante. Então lute, força, fé, adiante. Vai, vai, vai. Vai, vai. É importante. Lute, força, fé, às vezes palma, fico de pé. Sempre pra frente, nunca de recomposso forte. Demetia o suporte, guerreiro de verdade. Nunca, toma sacode. Jamais, toma sacode. Com grana ou sem grana, a gente segue firmão. Nossa milícia está famada, aqui é só os irmãos. Junto na guerrilha, combatendo o mal. Unindo força com o guerreiro universal. É, a reza por aqui é a salvação. Do pobre, do rico e também do ladrão. De geração em geração, a nossa luta continuará. Tô com o escudo de prata aqui no escuro brilhar. Há dez anos na fita, não posso parar. Com certeza agora que o bicho vai pegar. Unidos com muita fé e sempre na humildade. Eu tô na luta, meu irmão. Por la calle. Lute, força, fé, adiante. Nossa missão aqui é importante. Vai, lute, força, fé, adiante. Nossa missão aqui é importante. Então lute, força, fé, adiante. Nossa missão aqui é importante, boy. Lute, força, fé, adiante. Nossa missão aqui é importante. Eu compasso mentalmente, sai nas caixas. Rima ecoando. Na voz do preto, estilo na cena. Contra-senando. Narrando a poesia, utilizando o tempo inteiro. Efectuado no estilo, tanto mais. Eu falo sério. Executando o plano certo. Eu testo o dialeto correto pra ouvir de perto. Sem cultura, que só presta pra fazer nada. E a falsidade é atividade. Dos cabeças pra cá. Aguenta essa rima que é quem tec. Maluco, fica lá e te põe meu som. Não precisa de step. Tá ligado? Se arrasta o porra, cai a rap. Prossegue. Na levada a originalidade. Supercepe. Tira do pau e acrescente o rec. Observe. Que o objetivo é fazer daquele jeito. Destinamento opcionado por ti mesmo. Forma de poesia, verso, Deus te paga em preço. Não tem pressão. Composição, bem escrita, louco, não tem pressão. Realização de um velho sonho, eu agradeço. Bairro, glória, meu endereço. Não é por aquela, sempre foi por essa vez. Lute, força, fé, adiante. Nossa missão aqui é importante então. Lute, força, fé, adiante. Nossa missão aqui é importante então. Lute, força, fé, adiante. Nossa missão aqui é importante. Lute, força, fé, adiante. Nossa missão aqui é importante. Lute, força, fé, adiante. Nossa missão aqui é importante. Aham. Nossa missão aqui é importante. Sempre vai ser importante. Polacayé. Esse é o som da banda Polacayé. Daqui a pouquinho os caras voltam aí pra fazer mais um som e bater um papo também. Esse aqui é o EP dos caras, depois eu converso com ele. Mas agora a gente bate um papo com a Nidia Marília, que faz parte do Vaga Viva, dessa edição do Vaga Viva. Como é que funciona essa produção do Vaga Viva, Nidia? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bom, o Vaga Viva começou a ser pensado assim em 2005, né? Nos Estados Unidos, em São Francisco. E ele consiste em tirar alguns espaços de estacionamento, né? Vagas de estacionamento e deixar esse espaço pra que as pessoas ocupem, né? Então é desapropriar assim o espaço privado pra dar espaço pras pessoas, né? E nesses eventos de Vaga Viva, que aqui em Porto Alegre já participei de dois. E aconteceram mais de dois já em Porto Alegre? Eu acredito que talvez mais um ou dois, além desses que eu já participei, né? As pessoas ocupam esses espaços e à medida que os carros vão saindo daquela vaga, mais pessoas vão chegando, né? E que tipo de ocupação é essa? Que tipo, aquele espaço ali acaba servindo pra quê, Nidia? Pelas experiências que eu já tive, a gente já teve vagas de crochê, oficina de crochê. As pessoas que gostam de fazer crochê podem se voluntariar, né? Pra ensinar outras pessoas, troca de livros, leitura de poesia, prática de yoga. Ó, tem algumas imagens de outras edições aí. E também, nessa edição, vai ter conselhos de bicicleta também? Isso, isso já aconteceu em outras Vagas Vivas também. É uma promoção da Cidade da Bicicleta, né? Da oficina comunitária, vai ter alguns voluntários lá pra ajudar as pessoas que quiserem aprender um pouco sobre como reparar sua bicicleta, né? Regular câmbio, trocar pneu, enfim. E também serve como, desculpa, como ponto de arte. As pessoas podem também levar um instrumento, fazer um som naquele espaço. É, exato. Essa é uma das vagas que a gente tá propondo pra essa vez, que é um palco aberto, né? Fica o convite pros artistas e performáticos, enfim, que quiserem participar. A gente vai ter um espaço livre, quem quiser chega e, enfim, faz a sua performance, a sua demonstração. E como é que é demilitado o tamanho ali, se não tem a marcação? Ou já tem marcação no local que separaria? Entre as vagas? Não, é bem orgânico, assim, autogestionado também. À medida que as pessoas vão chegando, esses espaços vão sendo construídos, né? Mas separar o espaço que era do carro, quando ele sai, a gente ocupa aquele espaço, né? E se tem uma vaga ou duas, a gente pode usar no mesmo espaço de carro, né? É bem orgânico, assim. E isso, as pessoas não têm uma pré-agenda disso. Acaba acontecendo de uma maneira espontânea. De repente, vocês acham que vai ter, sei lá, 10 vagas ocupadas e pode ter 20 ou mais. É, pode ser. Então, e vai acontecer nessa próxima quinta-feira, né? Isso. Isso, o horário marcado é às 6 horas? A partir das 18 horas, ali na Fernandes Vieira, né? A princípio, entre a Henrique Dias e a Oswaldo Aranha, né? Que é uma quadra bem, bastante ocupada, assim, com bares, tem muita circulação de pessoas. Certo. E vale dizer que tem estacionamento nos dois lados da rua, né? Certo, então a intenção é ocupar os dois lados. Não sei se os dois lados, mas pelo menos desocupar um pouco desse estacionamento. Certo. E esse horário não é um horário que tem muito carro estacionado? Ou tu acha que é um horário que também os carros já estão saindo ali daquela vaga? Você não tiver nunca problema com o carro querendo estacionar no momento que está sendo ocupado aquela vaga? Não, depois que as pessoas já ocuparam os espaços, nunca tivemos problemas de carros querendo retomar aquele espaço ali, né? E o que tu aconselha para a pessoa que vai assistir, tipo assim, levar uma cadeira, levar alguma coisa? Normalmente, nós sentamos no chão, né? Mas, então, é legal levar uma canga, um tapetinho, pode ser uma cadeira também, se a pessoa tiver dificuldades de sentar, né? Se abaixar muito, assim, até o chão. E a gente vai ter espaço para todo mundo, né? Então, acho que pode ser legal levar a cadeira assim, mas se sentir a vontade para sentar no chão. O importante é só levar uma coisinha para sentar em cima, para não sentar direto no asfalto, né? Obrigado, Nidia, pela participação. Então, o evento acontece nesta próxima quinta-feira, das 6 às 11 horas da noite. Está previsto ali na rua Fernandes Vieira, né? Isso, está certo. Obrigado. A gente segue o radar nesta terça-feira com o som da banda por La Caia. Aquele jeito, então. Dia 24, o Batman com o Benóis. Não espere abrir a porta, pois tudo tem sua hora. Eu vou partir no embalo desse trem Vou no embalo, no embalo e no trem A vida cobra, eu sei Por vários sóis andei Busco o meu jeito de fazer o bem Deixa pra mim que eu tô tranquilo No meu pensamento eu sigo firme e forte Eu faço bem, sem olhar a quem Sem contar com a sorte Nada vem fácil Por isso eu busco o meu espaço Pra suportar a ferida Nem sendo homem de aço A minha trilha eu traço É um arregaço Pra aqueles que assolam a vida do povo Arrime a justiça Eu mano esculachou Desço no cansaço Pois meu pai me ensinou a não desistir E busca do bem Não espere abrir a porta, pois tudo tem sua hora Eu vou partir no embalo desse trem Eu vou no embalo, no embalo do trem Eu vou no embalo, no embalo do trem A vida cobra, eu sei Por vários sóis andei Busco o meu jeito de fazer o bem Não espere abrir a porta, pois tudo tem sua hora Eu vou partir no embalo desse trem Eu vou no embalo, no embalo do trem A vida cobra, eu sei A vida cobra, eu sei Por vários sóis andei Busco o meu jeito de fazer o bem Aqui é ferro e concreto que fortifica a missão O sol que brilha pra todos é mais que inspiração Desbaratino e viajo na vida que podia ser bem melhor Pra curtir, pra viver, não chorar nem sofrer Pois tudo tem sua hora Tá junto, vamos embora Ei, a família da glória Esse é o som da vitória Vem que vem Eu vou curtir no embalo do trem Humildão, na tranquila Correndo pelo bem Não espere abrir a porta, pois tudo tem sua hora Eu vou partir no embalo desse trem Eu vou no embalo, no embalo do trem A vida cobra, eu sei Por vários sóis andei Busco o meu jeito de fazer o bem Busco o meu jeito de fazer o bem Não espere abrir a porta, pois tudo tem sua hora Eu vou partir no embalo desse trem Eu vou no embalo, no embalo do trem Desse jeito então, na moral, aqui é Borla Caia, hein, meu irmão? Borla Caia Pega 24, quinta-feira, Batman com Babá Esse é o som da banda Borla Caia A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais a dar Não sai daí